Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Gameplay, então hoje nós vamos testar aqui um novo jogo que se chama Tecabin, eu acho que eu pronunciei certo, ele é tipo uma demo assim do jogo, etc, e dá pra vocês baixarem também, tem pra PC e pra Mac, e é isso aí. Então eu resolvi trazer, né, eu vou deixar todas as informações sobre o game aqui na descrição, ok, aí vocês dão uma olhada, se vocês quiserem, vocês também testem aí. Eu tinha testado um pouco antes, etc, pra ver se tá pegando direitinho e tá bem bacana o jogo. Opa, deu uma travada na webcam, perdão, acho que travou um pouco ali. O jogo tá em inglês. Parece que tivemos um acidente, né? Parece que agora a gente vai ter que procurar, tipo, um abrigo, eu acho. Ah, que bacana. Realmente não temos lanterna nem nada. Abriu ali. Meu Deus. Não sei se estamos sozinhos aqui não, hein. Ah, que bacana ali. Os gráficos do game tá bem bacana, tá, gente, ó. Tá legal. O que será isso? Pressione e... Ah, se aparecer... Alguma coisa dá pra gente se defender. E aí, parece que eu posso pegar alguma ajuda com eles. Talvez eu possa pegar alguma ajuda com eles. Sim, me ajuda. Eu tenho que pedir ajuda. Talvez eu possa abrir isso. Sim, você vai. Curtir aí, se vocês curtirem o game. Nossa, que escada longa, né? Eu não sei se eu posso dizer. Está bem otimizado o jogo. Realmente não está travando nada. Dá para abrir aqui. Parece um esqueleto. Já que tem uma porta aqui que está meio escuro. Aqui, olha. Abriu. Dá para fechar? Acho que não. Um rádio. Claro. Não quero. O que é isso? Ah, eu acho que a gente botou pilha. Eu acho que tem que pedir ajuda. Eu acho que tem que pedir ajuda. Eu acho que tem que pedir ajuda. Eu sou um marshal. E eu sou o survivor de um avião de avião. A gente parece que está pedindo ajuda ali, né? Sei lá. Eu não sei. Eu não sei. Eu só encontrei um transceiver. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Eu 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 não sei. Tem que dormir. Não sei. Esse aqui é tipo uma vela, eu acho né, eu pensei que dava para interagir. Realmente era um esqueleto, a arma a gente perdeu. E bloquearam aqui, eu não sei se caiu a árvore. A gente vai ver o Dali, né? Ah, dá pra pular aqui, ó. Aqui. Ah, bacana, tá bacana o jogo, ó. Esqueci aquilo dali. Tem no treinó do Papai Noel. Ah, a Rena. Vamos andando aqui, mas... Tá legal o jogo. Ela morreu. O que é? Isso é f***? E aquilo? TK Bin. Uma coisa de cabana, né? Então, é realmente, galera. O jogo foi bem rápido. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de olhar as informações aí na descrição. E até o próximo vídeo, galera. Um abraço. Falou. Fui. Valeu.